Bom dia, boa tarde, boa noite, o canal da TV Cajazeiras ao Sertão da Paraíba, o canal QV, um canal comunitário documentando o quadro A Veja Voz do Povo. Estou aqui com o nosso queridíssimo cachorrão, que é mais assim conhecido, que é o Papai Noel, ele prestou serviço lá no choque daqui da nossa cidade há muito tempo e ele vai sair com a gente, porque eu não estou mais tentando trabalhar com o Papai Noel, porque estou com câncer de próstata e não há mais assim essa chance, essa oportunidade de... Mas aí já vieram muita gente à procura dele, eu não tinha o contato dele e nem sabia onde ele mora, mas agora já sei onde é que a gente, seu Chicarola aqui, pertinho de casa. Você está preparado mesmo para fazer alguma coisa para o Natal de rua? Dar uma voltinha aí no carro? Que mensagem você daria para os amigos de Cajazeiras, como o Papai Noel, a mensagem de Natal? Eu dou muita saúde para todo mundo e para acabar essa pandemia logo logo aí, porque o negócio está feio demais. Muita gente presente de casa sem poder sair. Muito bem, me diga uma coisa, quantos anos eu estou fazendo esse papel do Papai Noel? Há quatro anos já. Quantos que ele tu peça, velho? Eu peço 128. 128 quilos? Aí me diz uma coisa, você sabe brincar, sabe dizer, como é? Dá o teu do Papai Noel aí. Muito bem. Papai Noel para o Papai Noel. E que mensagem você daria agora também para as crianças que gostam muito do Papai Noel? Papai Noel vai soltar muito brinquedo por aí na região. Tem muito bombom para pegar amanhã. Tem muito bombom? Tem. Falei com o prefeito, o prefeito liberou 15 quilos de bombom. Doutor Zaldemir? Pois vai chover, porque eu não consegui ele um bombom, um confeito ele nunca me deu. Vai chover. Doutor Zaldemir deu 15 quilos de confeito a você. Eu fui na cadeira uma vez, passei três horas e ele disse não, não posso. Fui novamente agora, recentemente, falar com ele doutora Paula, que ela até disse que eu fosse lá para conversar com ela, um assunto aqui de uma cabelinha que vamos construir, de uma promessa de graça alcançada para mim e para ele. E aí cheguei lá, passei três horas, quando ela disse, não, o sábio nem falou comigo, você teve sorte. Então você pode dizer que teve sorte. Eu cheguei lá, ela já pegou meu nome, foi pronto. Quando foi, vai, vem a segunda-feira de manhã, pega lá. Meu Deus, ô doutor Zaldemir, que o senhor também não faz isso com o Papai Noel Chico do Raio? Que implicação o senhor tem comigo, rapaz? Que é isso, rapaz? Acorda, meu prefeito. Acorda, nosso prefeito. Mas assim mesmo, eu gosto muito dele. Então pronto. Ó, vou preparar para a gente sair amanhã, viu? Dá uma volta no carro aí. Se eu conseguir o carro do Corpo Bombeiro, você vai sair no carro do Corpo Bombeiro. Se não, vai sair numa caminhoneta. Eu fui lá e não consegue mais não. Não consegue mais não? Eu disse que não aceita mais não. Não aceita mais não. Papai Noel não sai mais do carro do Corpo Bombeiro não. Tudo bem. Fui lá ontem. Você foi ao outro lado. Aí o comércio lhe ajudou também para você entregar esses presentinhos. Vou andar só nos bairros mais pobres e os cítulos, né? Papai Noel não anda em cítulos, né? É. Não tem como. Você quer sair amanhã já fazendo alguma entrega no carro? Já tem um carro para você sair. Vou sair noite de Natal para fora, né? Assim, passeio. Vou até o gravatar. Você vai para o gravatar? Pronto. Você ia para lá essa semana, aliás, para o Buquerão de Piranhas. Mas você não deixou seu contato, não tinha como eu trabalhar. Você não grava seu número pessoalmente assim, como eu também, né? Não sabe aí agora. Tem que pegar. Você já levou meu número, vai ligar para mim daqui a pouco, né? Você vai botar lá na agenda e já entra em contato comigo, viu? É porque tem o WhatsApp e tem o número, viu? Talvez seja essa dificuldade. Aquele número que eu tenho. Você não liga não. Não consegue falar comigo. Você só fala se for no WhatsApp, viu? Oitenta e três nove... É por isso que eu liguei e não deu certo. Não, só fala... Você bota lá e bota no WhatsApp. Manda sua mulher estar no WhatsApp e você fala comigo no WhatsApp. Agora o direto é oitenta e três nove... É... Oitenta e seis cinquenta e... Oitenta e seis cinquenta e cinco... Trinta e seis cinquenta e cinco... Trinta e seis vinte e cinco. Tá certo? Pois é, tenha um bom dia aí, aquele Aplex, mas é uma vez. Ho, ho, ho! Ho, 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 ho! Ixi Maria, vai chover! Vai chover, menino!